Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um Mod Playstation. O meu nome é Gonçalo Moraes e vou estar convosco durante os próximos minutos. Hoje vamos estar a falar do novíssimo EA Sports FIFA 21. É verdade, o mais recente capítulo da maior saga de futebol que existe nos videojogos, a série FIFA. Vem aí com um novo capítulo e este é o mais inteligente, é o mais realista. Aliás, é tão realista, tão realista que eu só por jogar um bocadinho ganho logo pé de atleta. Mas não se preocupem que eu já pus pomadas, está bem? Bom, vamos ter também passatempos, portanto não vão a lado nenhum. Nós vamos ter aqui alguns prémios para vocês. Vamos também falar das grandes promoções que existem neste momento para quem quer comprar o FIFA e ainda não tem uma Playstation 4. Já lá vamos. Por agora, o prémio do passatempo. Ficam a saber que podem ganhar então um FIFA 21, a edição digital, com cenas, com extras lá. Depois já vamos falar um pouco sobre isso. O que tem que fazer é preencher, participar na caixa de comentários. Entretanto, fiquem connosco durante os próximos minutos porque vamos estar a jogar o FIFA 21 e a falar das grandes novidades que este novo capítulo traz. É claro que eu não vou estar sozinho. Tenho aqui já alguém ao meu lado, alguém que é uma sumidade na matéria. Diria mesmo, um dos melhores jogadores de FIFA, de Portugal, quem sabe, do mundo. Limpa a baba que já está a escorrer. Limpa. Limpa a baba. Aqui o J. Oliveira 10, já conhecido de muitos de vós. Um jogador profissional de FIFA que vai estar aqui. Ninguém melhor do que um jogador profissional de FIFA para nos falar um pouco sobre este novo capítulo. Bem-vindo, João, a propósito. Muito obrigado pelo convite. É verdade, é sempre uma oportunidade todos os anos poder falar de FIFA, poder falar dos jogos quando saem. E é, sem dúvida nenhuma, um prazer para mim estar aqui com vocês no modo PlayStation. É um orgulho enorme e certamente será aqui uns minutos muitíssimo bem passados aqui na tua companhia e na companhia de FIFA 21. Isso já não posso garantir parte da minha companhia, mas vou tentar. Ora, nós vamos então abordar três pontos em relação aqui ao nosso FIFA 21. A evolução do FIFA anterior para este novo FIFA. As grandes novidades nos modos volta, foot e também no modo carreira. E os tais bundles que já estão disponíveis nas lojas e locais habituais para quem quer comprar uma PlayStation 4 e ficam já a saber. Tem 50€ de desconto. E pronto, eu não disse nada. Aliás, disse. E já vamos falar disso mais à frente. Nós temos então o J. Oliveira 10. Éramos para ter o Luís Freitas Lobo. Até porque eu gostava de lhe perguntar o que é aquela história da basculação. Mas pode ser que o J. saiba que tu basculas muito, J. É, sou muito forte na basculação. É uma das minhas coisas chaves no jogo, é a basculação. É a moda quando tu está a ver os teus streams online. Dizem, ué, lá está ele a bascular. Ah, este J. Exatamente. Dizem sempre isso. Que, aliás, apesar da qualidade ofensiva e defensiva, a basculação está sempre no ponto. Muito bem. Vamos tentar então, quando nós começámos a jogar, eu espero que quando estivés a bascular que me digas, olha isto, Gonçalo, é isto. Oh, J, te diz uma coisa. Tu já tens várias horas, digo eu, deste novíssimo FIFA. Qual é que foi o teu primeiro impacto quando pegaste no novo FIFA? É verdade, já tenho umas quantas horas no jogo, até porque o competitivo assim o exige. Tenho que treinar o mais rápido possível, porque agora no primeiro Foot Champions que vamos ter já é com tapa qualificação para os torneios internacionais, portanto tenho treinado bastantes horas. O primeiro impacto que eu tive logo no jogo foi surpreendente, porque eu estava à espera de menos alterações e mudanças deste FIFA 21 em comparação com o FIFA 20. Eu estava à espera de que não existisse uma alteração e uma mudança tão drástica. Existem muitas mudanças no jogo, eu senti logo a questão defensiva, o facto da defesa ser mais manual, os creative runs também aumentam de certa forma a skill gap entre os jogadores e eu acho isso bastante interessante, portanto a minha primeira experiência que o jogo mal eu tive foi bastante positiva e agradou-me bastante. Boa, nós já vamos ter a oportunidade de desmiuçar esses pormenores que falaste, porque mesmo, acho eu, mesmo jogadores que não são tão versados em FIFA notam uma diferença muito grande logo quando pegam neste FIFA 21. Mas entretanto, vamos falar de uma outra coisa que já está na loja, os bundles de PlayStation 4 com o jogo FIFA 21. O FIFA 21 nós sabemos sempre, aliás, o FIFA 21 não, o FIFA, sabemos que é sempre uma oportunidade muito interessante para muitos jogadores de comprarem uma consola, geralmente estes bundles surgem nesta altura e nós desta feita temos 4 bundles que vocês têm que saber. O primeiro deles é uma PlayStation 4 Pro com 1TB de disco, 1TB. Temos também, vem com o jogo e vem ainda com um comando DualShock 4. Temos outro bundle que é uma PlayStation 4, não a versão própria, com 500 GB, o jogo 1 DualShock. Depois outra que é uma PlayStation 4 com um comando, não, 2 comandos e um FIFA e ainda um, que é só o comando com o código digital do FIFA. Todos estes jogos vêm acompanhados com um voucher que tem, vamos só ler aqui, um voucher FIFA 21 Ultimate Team que dá acesso a um pack raro de jogadores de ouro e a 3 itens de empréstimo de Deacons por 5 jogos, portanto um jogador emprestado. E ainda um período experimental de 14 dias PlayStation Plus para vocês que poderem começar logo a jogar online com os vossos amigos. São estes os 4 bundles e como eu disse, os bundles têm 50€ de desconto em vez dos 300, no caso da PlayStation 4 com um comando e o jogo, em vez dos 339,99 passam então a 289,99. Isto se forem comprados até dia 18 de Outubro. Portanto, aparecem-se até dia 18 de Outubro, têm então este desconto neste bundle do FIFA com a PlayStation 4. E nesta altura, vamos então lançar o passatempo que é para depois podermos jogar à vontade. Vocês não sabem, mas já estive aqui a combinar com o Jota. Epá, isto não era justo se ele ganhasse por 1-0, então nós estabelecemos como é que é? Tu só ganhas se... Ou seja, se fizer ganhar pelo menos por 4 golos e não se farei golos. Ou seja, se eu marcar um golo, mesmo que tu tenhas marcado 30, eu ganho. Sim, o que acaba por ser um excelente desafio, tendo em conta que neste jogo é muito mais difícil de defender do que nos anteriores. Pois é, mas tu disseste logo, tipo, não me parece que vais marcar. Portanto, eu fico com muita vontade de... Depois, ele tem que ganhar então por 4-0 e não pode seferir golos. Portanto, é isso, acho que é um bom desafio para ti, não é? Sim. Bom, então como é que vocês podem ganhar um pack de FIFA 21, edição digital, com várias cenas que, aliás, posso já dizer, é um item emprestado do Mbappé, o grande jogador Kilian Mbappé, podem escolher o embaixador FUT, entre o João Félix e outros dois. Os outros dois também são fixos, mas têm o João Félix. Têm também 3 packs de ouro raros, equipamento, enfim, um monte de coisas que vêm com esta edição digital que vocês podem ganhar. E como é que podem ganhar? É muito fácil, eu vou fazer uma pergunta, vocês respondem na caixa de comentários. É muito fácil. Ah, não se esqueçam de ter que pôr o hashtag a FIFA, está bem? Espera. Oi? Ah, espera, desculpa. O hashtag não é a FIFA, é hashtag passatempo e depois nós é que vos afifamos com o FIFA. É isso. Dá um bocado cacofónico, mas vocês perceberam. Portanto, já sabem, põem hashtag passatempo e a pergunta é a seguinte. Dentro de dois anos, vou ler a pergunta e tudo. Dentro de dois anos, qual vai ser o melhor jogador do mundo e porquê é que é o João Félix? Portanto, mais uma vez, dentro de dois anos, qual será o melhor jogador do mundo e porquê é que é o João Félix, está bem? Pode parecer uma pergunta parva, mas não é, porque reparem uma coisa. Ganha a mais criativa, portanto, dizerem, ah, e tal, por causa do penteado. Já foste. Ah, porque ele vai ajudar Portugal a ganhar. Já foste. Ah, porque têm que ser criativos, está bem? Portanto, nós puxem pela tola e participem as vezes que quiserem. Então, portanto, podem pôr hashtag passatempo e porem as frases que quiserem. O vencedor vai ser revelado no dia 23 de outubro, que é desta sexta, a oito dias. Portanto, não é esta sexta, é na próxima. Portanto, têm mais ou menos uma semana para participar. Têm jogo, uma edição digital FIFA 21 com cenas. Uma boa oportunidade, tens tempo para pensar e começa a valer a partir de agora. Já podes começar a preencher. Pensa bem, João Félix, porquê é que ele vai ser o melhor jogador do mundo. João, em relação ao FIFA 20, nós estamos habituados... Este é um daqueles jogos que todos os anos há um jogo novo. Nós tradicionalmente estamos... Eu lembro-me que antigamente, o tempo do FIFA 9 para aí, que foi quando eu comecei a pegar nas coisas de PlayStation e começou o FIFA a aparecer novamente, as pessoas procuravam a questão gráfica, a questão da real vá mexer. E agora, dá-me a ideia, que nos últimos anos trabalha-se mais a questão da inteligência artificial e do jogo em cidadrâmica do jogo. O que é que tu... Sim, eu concordo. Eu acho que isso com o passar do tempo aconteceu claramente. Antigamente era muito uma questão gráfica. Eu acho que com o passar dos anos, as pessoas baixaram a expectativa nessa... Em relação à qualidade gráfica. Até porque já chegou a um ponto... Exatamente. E chega a um ponto em que se sabe que não vai existir nenhuma revolução. E aquilo que procuram é uma gameplay mais sólida, com mais qualidade, onde se consigam divertir mais e onde o fator de ser um simulador do jogo de futebol passe também para as consolas, passe também, neste caso, para os videojogos. Portanto, é isso que obviamente tem sido procurado e eu acho que com este FIFA 21 isso tem acontecido, de certa forma existiu essa alteração a nível de gameplay para melhor. Pô, isso é importante também, porque nós às vezes vemos alterações e nem sempre para melhor, mas desta vez acho que estamos de acordo. E vejo uma coisa, em relação às novidades dos modos futebolta e carreira. Tu és um jogador de fute, claro, não é? Sim. A tua vida profissional roda a volta do fute, mas o que é que nos podes dizer acerca das grandes novidades nestes modos? Eu sou um jogador, relaxa-se, sou um jogador do Ultimate Team, quer se queira, quer não, é onde eu passo 90% do tempo. Em relação aos outros modos de jogo, o modo volta é bastante divertido e muito interessante, já foi uma edição do FIFA 20, só que infelizmente no ano passado não existia a possibilidade de nós jogarmos com, por exemplo, mais 4 amigos na mesma equipa. Este ano temos a possibilidade de jogar 5 contra 5, ou seja, jogamos com uns nossos 4 amigos no modo volta, o que é espetacular, acaba por ser extremamente divertido, fazer todas aquelas skills com os nossos amigos, acaba por ser sempre aquele modo mais divertido, quando nós queremos relaxar um pouco e não está tão ligado, por exemplo, àquilo que é o Ultimate Team. Acho que isso é uma grande novidade de volta a este ano e eu também jogo de vez em quando. Depois o modo carreira, apesar de eu este ano não ter ainda dado um grande ênfase ao modo carreira, tenho algumas novidades e foco principalmente numa das grandes novidades que muita gente pedia, que é a questão de que nós no modo carreira este ano podemos, por exemplo, treinar os jogadores para jogar em posições diferentes, dá-nos aqui uma possibilidade maior para quem, porque muitas pessoas jogam o modo carreira com o único foco e o único ênfase em querer muito aquele mundo de treinador, de evoluir os jogadores, meter-nos nas nossas táticas preferidas, meter os jogadores a jogar em outras posições e descobrir aquela jovem promessa que aparece no jogo e que de um momento para o outro já está ao nível de um Ronaldo ou de um Messi passado 2, 3 anos. Eu acho que o modo carreira este ano está mais interessante desse ponto de vista. E desde também a adição da Liga dos Campeões e dessas competições oficiais no jogo nos últimos anos, acho que esta mistura toda no FIFA 21 é algo muito forte e muito eficaz, sem dúvida nenhuma. Bom, resumir mais do que isto é impossível. Boa, Jota. Nós, entretanto, antes de começarmos a jogar, só relembrar que tem o passatempo a decorrer, está bem? E só falar aqui o que é que estamos a falar da bula de FIFA 21. Ora, com o FIFA 21 os jogadores sentirão um novo nível de realismo na jogabilidade que os recompensa pela sua criatividade e controle, desbloqueando mais oportunidades de pontuação com um sistema de ataques dinâmico totalmente novos na jogabilidade de FIFA mais inteligente até hoje. Concordarias com esta afirmação? Consigo dizer que, sem dúvida nenhuma, é uma evolução comparada com o último FIFA. Isso, sem dúvida nenhuma. É verdade que, apesar de ser uma evolução, não é uma revolução, nem poderia ser também. Principalmente, não estamos perto do lançamento, inclusive, da PlayStation 5 e, obviamente, aí logo se verá. Mas, neste momento, não é uma revolução, é uma evolução. E é uma evolução claríssima desde o último jogo para este jogo. Vamos, então, ver se é ou não. Vamos, para isso, então, começar aqui um jogo. Malta, não se esqueçam, vão participando no Passatempo. Não se esqueçam na caixa de comentários, hashtag Passatempo, e dizer-nos, daqui a dois anos, qual será o melhor jogador do mundo e porquê é que é o João Félix. Nós vamos, então, começar esta partida que eu e o Jota vamos fazer. Só relembrar o que é que está aqui em jogo. Nada. Mas, enfim, eu gostava de marcar um golo, ou pelo menos mandar uma bola oposta. Acho que já era, já sentia, tipo, epá, quase que entrava. Aliás, bolas opostas, o último jogo de Portugal, foi só bolas opostas. Nós temos, então, aqui o, eu estou com o Liverpool, o Jota está com uma equipa fraquinha, o Paris Saint-Germain. Gostas do Paris Saint-Germain? Não, quis jogar com uma equipa sem história, para criar história contra ti, basicamente. Uau, ok. Costumas escolher quem? Quem é que tu costumas escolher assim? Se estiver, se estiver basicamente aqui a jogar, acabo por escolher o Real Madrid, porque gosto do Real Madrid, o Barcelona também. Acaba por ser isso, por ser isso que acontece. Ora, eu só sei é que, até agora, a posse de bola está toda para o meu lado. Ah! Estou a ver se consigo ter pelo menos um. Sem muito, deve ser isso a vasculação. É vasculação. Pois é, não te esqueças, quando foi para bascular, diz-me o que é que é isso, que é para eu perceber o que é que é essa cena da vasculação. Por acaso é engraçado que inventam-se, exato, inventam-se monos de palavras no futebol. A malta, tipo, os comentadores, às vezes, ai, técnico-tático e cenas, e às vezes nós ficamos a pensar. Há frases que eles dizem que ficamos mesmo, o que é que será que ele quer dizer com isto? Mas alguma coisa lhe expulsou pela cabeça naquela altura. Sim, sim, sim. Eu às vezes fico a pensar se eles não o dizem, simplesmente porque já não sabem o que é que vão dizer naquele momento. E juntam duas palavras e... Sim, sim, sim. E sai ver o que é que sai daqui. Ora bem. Tu dirias que és um jogador. Tu és um jogador que gosta mais de ter a bola nos pés, é mais à base de passos. Como é que tu descrever isso? Eu, dentro de primeira, sou um jogador que defensivamente sou melhor do que ofensivamente, defendo melhor do que aquilo que ataco, apesar de tentar sempre ter um estilo de jogo atrativo, com qualidade. Portanto, eu identifico-me como um jogador completo. Ou seja, o ataque bem, defendo bem, apesar de que a minha especialidade é defender. Depois, no 1 para 1, a nível individual, também acho que tenho boas características. Sei bastante... sou muito eficaz nas skills. Portanto, acho que sim. No geral, um jogador completo. Boa. Que acho que é o que é preciso, não é? Sim. Para um jovem jogador que está agora a começar, ou que gostava de fazer disto de vida, como é que tu começas, como é que tu passas de um jogador que está em casa no sofá, a jogar online eventualmente, como é que tu passas daí para a profissionalização e viver disto? Eu acho que é a partir do momento em que tu, tanto em torneios como... Ou seja, tu consegues chegar a patamares cada vez mais eficazes no que diz respeito a torneios, a competições, quando tu consegues perceber que consegues competir contra os melhores e que estás ao nível dos melhores. A partir desse momento, isto deixa de ser uma brincadeira, começa a ser algo mais sério, começas a perceber também que podes ter um futuro na área e a partir desse momento acabas, foi aquilo que me aconteceu, acabei por me agarrar à oportunidade e foi mesmo assim que funcionou até os dias de hoje. Mas há aí um passo que saltaste, não é? Quando dizes que participaste, participas em torneios e começas a ganhar, já há aí um passo importante, que é a participação em torneios. Portanto, como é que tu saltas do sofá? Eu fui só o primeiro, eu já estava habituado. O primeiro é para os perdés. Sim. Como é que tu saltas do sofá para... Se calhar eu até jogo bem, vou participar numa competição, como é que é? Eu acho que hoje em dia... Eu, por exemplo, eu conseguia perceber, sempre conseguia perceber que tinha jeito. Quando eu ia jogar online o jogo, eu via que o meu rácio de vitórias versus derrotas era muito favorável para as vitórias, ou seja, eu ganhava 95% dos jogos. E a partir desse momento eu comecei a pensar, ok, se eu ganho 95% dos jogos, se calhar há aqui, de facto, há uma possibilidade de fazer disto profissão atualmente. Mas foi uma coisa que surgiu naturalmente, ou seja, tu não trabalhaste para, ah, vou fazer... Não, 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 isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem. Há muita gente que acha que isto é tudo uma questão de horas no jogo, em que tu metes horas no jogo e depois chegas ao fim e consegues tornar-te profissional. Não, não tem nada a ver. Antes de me querer tornar profissional, eu já tinha a qualidade na minha gameplay, já era um bom jogador e depois acabei por conseguir, com os resultados, chegar aos torneios e isso tudo e depois tornar-me profissional. Não foi algo que eu disse, ok, vou trabalhar para ser profissional de FIFA. Não, não foi isso que aconteceu. Muito bem. Ora bem, então nós estamos aqui a jogar um jogo que, tal como eu tinha dito, o meu primeiro impacto com este jogo foi que realmente ele estava diferente, eu estava a conseguir chegar mais... Eu partilhei também contigo que eu sou um jogador que também, enfim, não tem nada a ver contigo, mas tenho alguma dificuldade, também defendo melhor do que aquilo que ataco. Tenho alguma dificuldade em frente à boliza, por exemplo, em acertar com as bolas lá dentro. Isto que tu fazes, eu faço muitas vezes, contigo não se nota, mas eu com os meus amigos chego muitas vezes lá à frente, mas depois tenho dificuldade em tê-la lá dentro. E aqui, reparei que os jogadores aparecem mais vezes... Sim, é mais fácil tu chegares com perigo à zona atacante, e depois, se tu jogares contra adversários que também manualmente não consigam defender tão bem, neste FIFA 21 vai ter mais facilidade, que não é o meu caso, mas neste FIFA 21, lá está, eu acho que é um jogo mais atrativo para existir mais golos, é mais fácil existirem golos, é mais fácil, o jogo vai estar muito mais aberto do que no FIFA 20, e sem dúvida nenhuma, para mim isso é positivo, porque todos nós gostamos é de ver golos, futebol positivo, futebol atrativo para quem está a assistir, seja quando nós estamos a jogar sozinhos, e eu no meu caso, como tenho muita gente a assistir, gosto obviamente que o jogo seja atrativo e tenha qualidade, portanto para mim é muito bom. Olha, olha, olha a bola lá à frente! Foi fantástico! Estúpido! Gostei! Gostaste! Ok, gente, vou fazer aqui uma coisa que é assim, eu não devia, mas eu vou fazer, ok? Opa, não vais fazer nada, o que é que vais fazer? Para quieto! Para com isso! O que é que vais fazer? Ah, isso também eu faço! Achei-me que era dar bailou ao guarda-redes, não? Sim, eu tentei pintar duas vezes o jogador e depois tirar o guarda-redes, mas já foi muito em cima, eu vi o guarda-redes em cima e não quis. Ah, golo! E, entretanto, fala-se também daquela questão do dribble rápido, essa questão do dribble rápido, eu, por exemplo, não sou um jogador que faça muito uso do dribble, tu usas muito o dribble? Sim, muito, 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 muito. Quando, por exemplo, a nível competitivo, os dribbles fazem toda a diferença, porque imagina, estás a jogar contra jogadores que defendem muito bem, são muito fortes num 1 para 1, o que é que te faz ser forte num 1 para 1? É a tua perspicácia de saberes ler aquilo que o adversário vai fazer, ou seja, os jogadores sabem perfeitamente aquilo que eu quero ou não quero fazer. Portanto, obviamente que tens essa possibilidade, essa capacidade num 1 para 1, tirar os jogadores da frente, é decisiva, tu não consegues ser competitivo sem isso, portanto, esta questão também do dribble estar mais eficaz este ano também é bastante positiva para mim e para a maior parte. É por isso que eu não sou profissional, porque eu não, 1 para 1 não... Se fosse isso, certamente, estava lá tudo o resto, porque só falta isso. É, exatamente. Eu sinto um pouco que tu és como aqueles jogadores do fim dos anos 90 que... Estás a chamar velho. Não, não, não. Estás a chamar velho. Não, imagina, aqueles jogadores que vão para jogar futebol, mas depois nunca deram no futebol, porque o futebol estava numa altura de mudança, estás a ver? E então faltava ali uma ou outra característica. Tu é mesmo só o dribble, se não faz o dribble. Porque eu sinto, por acaso, isso que estás a falar agora, de igual para igual, mas é isso mesmo. Eu tenho muita dificuldade. Quando tenho a bola é aquelas questões dos analógicos e fazer dribbles, porque os passos e ver onde é que está o jogador, aquela leitura de jogo, não é? Sim. Acho que está lá, acho que está lá. Uma diferença, que eu faço aqui um parênteses basicamente para dizer isto, é uma grande diferença entre um jogador casual e um jogador competitivo, é que nós, quando estamos a jogar, quando nós estamos a construir a jogada, eu, por exemplo, sou capaz de fazer um passo no meio campo, com a ideia e com o objetivo, que, por exemplo, aquele jogador mais à frente vá ter uma tarefa específica. Enquanto que o jogador casual, não. Carrega no X, faz o passo e pronto. E siga a jogada. E isso é a grande diferença. Nós planeamos toda a jogada, planeamos aquilo que vamos fazer, e temos um intuito, óbvio, da jogada em si. É uma espécie de xadrez em FIFA. É, é. Isso é um pouco engraçado. Ora, nós aproveitando aqui o intervalo para relembrar o Passatempo. Antes de mais, não se esqueçam, participem no Passatempo, caixa de comentários, hashtag Passatempo. Podem ganhar uma edição digital FIFA 21, com montes de cenas, itens emprestados, emprestados e também com paques de ouro. Portanto, participem. A pergunta é, daqui a dois anos, qual será o melhor jogador do mundo? E porquê é que é o João Félix? Não se esqueçam da hashtag Passatempo, senão não conta. A malta tem muita dificuldade a lembrar-se da hashtag. Nós, entretanto, estamos aqui no intervalo e, por isso, aproveitava também para falar um pouco da questão mais pessoal. Já falámos um pouco do teu estilo de jogo, que és um jogador completo e também que equipas é que costumas escolher, mas os jogadores, que jogadores é que tu costumas, quando estás a fazer o teu deck, o que jogadores é que costumas procurar? Obviamente, tento sempre ter os melhores jogadores possíveis dentro das coins que tenho, obviamente, para investir. Mas há características que acabam por ser distintivas e que te fazem, obviamente, obrigar a teres. Por exemplo, o Neymar, por exemplo, o Neymar, que é uma carta com 5-star skills, 5-star weak foot, é completamente decisivo, é uma carta que tenho que ter na minha equipa. O Mbappé, por exemplo, o Mbappé, porque é um jogador com 96 de velocidade, vai-te dar uma profundidade ao jogo e uma largura incrível e vai-te dar a possibilidade de explorar muitas coisas durante o jogo e acabam por depois ser estes jogadores como o Neymar, como o Mbappé, o próprio Cristiano Ronaldo que é muito completo, chuta bem com os dois pés, é um jogador que no jogo aéreo é muito forte também. Este tipo de jogadores, quando estás a jogar contra jogadores também muito bons, que sabem perfeitamente aquilo que estão a fazer, são jogadores como estes que desbloqueiam, por assim dizer, os jogos. O que também, no meio disto tudo, eu acho que isto é o mais interessante do Ultimate Team, que é a possibilidade de tu teres 11 individualidades, juntares 11 jogadores que muitas vezes na realidade obviamente nem sequer jogam juntos e conseguires depois dentro da individualidade passares para o coletivo e conseguires vencer os teus adversários neste meio. Portanto, parece-me extraordinário e esses jogadores respondendo Mbappé, Neymar, são jogadores que nunca podem falhar na equipa. Que truques é que tu poderias dar, quer dizer, sem revelar assim demasiado, são coisas a mal, está aí tal, sabes qual é que é o truque do Jota? Que truques é que tu podes dar a alguém que está agora a pegar no FIFA 21 ou que vai comprar um daqueles magníficos bundles, que dizem agora? Com o FIFA 21, que truques é que tu podes dar para agarrarem mais facilmente e tirarem partido mais rapidamente deste jogo? Eu acho que é muito, muito, muito importante dicas básicas como escolher defesas muito rápidos porque este jogo, nós chamámos-lhe a meta, o objetivo do jogo, aquilo que é mais fácil de retirar neste momento é a profundidade, ou seja, atacar as costas da defesa, usarem defesas rápidos, os avançados, obviamente, 5-star skills, neste caso, que é as 5 estrelas de habilidades, permitem o elástico que é, na minha opinião, a skill mais interessante neste FIFA 21, o FIFA 20 também era importante, mas não tão importante como neste FIFA 21, e depois, também muito importante, seguirem-me nas minhas live streams, isso ajuda bastante também. Claro que sim, claro que sim, Jota. Costumas fazer o modo carreira? Eu antes jogava muito modo carreira, era um modo que eu antigamente jogava, jogava muito mais, também quando tinha um pouquinho mais de tempo, depois deixei de jogar, mas não pelo interesse do modo, eu acho que, por exemplo, hoje em dia, o modo carreira está muito mais interessante do que o que esteve no passado, sem qualquer comparação, simplesmente hoje em dia não tenho tanto tempo para jogar e não jogo, mas de facto, este ano acho que tem uma evolução claríssima também, e é um modo muito interessante porque te permite, é diferente do Ultimate Team, o Ultimate Team vai-te sempre deixar um pouco mais estressado, é mais competitivo, tu queres ganhar sempre, o modo carreira não, é mais divertido porque tu jogas sem expectativas, jogas simplesmente para tentar elevar o teu clube, fazer transferências, melhorar os teus jogadores, é algo mais relaxado dentro do FIFA. Pois, exato, se for o Jorge Jesus, todos os jogadores são laterais esquerdos, todos. Propósito, consegues pôr o Ronaldo a jogar à baliza, há bocado estavas a falar disso. Não, acho que não, acho que não dá para meter o Ronaldo à baliza, mas dá para metê-lo a médio ofensivo, médio centro, por exemplo, dá para meter o Sérgio e também lateral esquerdo, por exemplo, dá para fazer, dá para fazer muitas alterações que tu antes fazias, antes fazias, sem, sem de facto, que o jogador tivesse essa evolução para lateral esquerdo, mas metias porque achavas que as características do jogador podiam ser interessantes para jogar ali naquela posição, e agora podes mesmo formatar o jogador de médio esquerdo para defesa esquerda, o que parece, parece na minha opinião, para os criativos da bancada, não é? É fabuloso, para aqueles morinhos que estão em casa, sem dúvida que é uma boa evolução. Bom, estás preparado para, tens basicamente a segunda parte para marcar dois golos. Dois golos, dois golos. E não se frear, não se frear. Estou a vacilar muito, estou aqui a dar-te umas avernas. Estás bem, estás bem, estás bem. Ah, já está. Outra coisa muito interessante, também porque agora ainda não falámos, agora estávamos aqui a lembrar por causa da questão do golo, dos quatro golos, é a questão da PS4 e da PS5, porque este jogo surge como quem compra para a PS4 tem também para a PS5. Exatamente, isso é interessante também, eu por acaso estou muito interessado em perceber como é que será a versão da PS5 do FIFA, obviamente eu tenho jogada da PS4, mas é verdade e acho que também é bom assim para que as pessoas não tenham que comprar duas vezes o jogo, poderem obviamente usufruir do jogo logo na PS5. Eu acho que sim, e se houver então uma nova, uma versão com mais, um... O meu cérebro está parado quando estou a jogar, não sei o que é que vou dizer. Oi, se fosse mais perto, se fosse mais perto seria golo, certamente. Foi longe, ok, o Neymar deu aqui à bebezinha. Ah, tu és daqueles jogadores que daqui é sempre golo, há sítios onde é sempre golo? Não, há sítios onde não é sempre golo, mas a probabilidade de ser golo é gigantesca. Eu, nos livros diretos, normalmente é golo. É muito difícil que isso não aconteça. Complicado, complicado. e Maria, não falha. Não falha. Marco, entretanto, se eu disser algo mais neira, depois põe um pipe, está bem? Só para saberem. O FIFA tem disso, o FIFA traz o lado mais selvagem às pessoas, sem dúvida nenhuma. Podes querer. Olha, uma coisa curiosa que nós falamos que o FIFA é o mais real de sempre, mas uma coisa que dava alto realismo ao jogo era não ter público. Sim, é verdade. era bastante engraçado. Até porque todos os anos o próprio FIFA tenta trazer isso à baila, que é a questão de que o jogo seja o mais real possível em termos de adeptos e tudo. Este ano é o único sítio onde de facto temos adeptos. É verdade. Não há mais lado nenhum. É curioso que neste momento tu consegues sentir mais emoção, aquela emoção do público no jogo do propriamente a viver um jogo a sério. Sim, sim, é verdade. Também uma coisa que é muito interessante neste jogo é os creative runs. Mudaram, é uma inovação neste ano no jogo. E consiste em quê? Consiste basicamente até o Danilo já faz golos com o pé esquerdo. Portanto, é verdade. Ele acabou de se transferir para o PSG e já faz golos com o pé esquerdo. O que é incrível. Como eu estava a dizer, os creative runs consistem na possibilidade de tu conseguires movimentar. Primeiro, tens três vertentes. A primeira vertente é tu podes passar a bola e controlar o jogador que não tem a bola. ou seja, tu consegues controlar a direção desse jogador para obviamente o desmarcares para a posição onde tu queres o que faz com que tu manualmente tenhas muito mais opções no ataque. Depois, a outra vertente interessante é o tu, para além da desmarcação, tens também a possibilidade de, por exemplo, eu vou fazer aqui neste momento, reparei, por acaso, por acaso, está desativado no menu, desativei até, mas, ou melhor, não desativei, esqueci-me de ativar, mas, como eu estava a dizer, permite-te, neste caso, que tu controles o segundo jogador e podes andar a movimentar o segundo jogador enquanto que o primeiro jogador é controlado basicamente pelo jogo. O que é que isto te dá? Dá-te obviamente uma liberdade enorme do ponto de vista de movimentação, consegues com o segundo jogador dar linhas de passe e teres sempre o primeiro minimamente assegurado com o jogo. E o que é que a inteligência artificial faz a esse primeiro jogador? Mantém-o só com a posse de bola? Sim, mete-o com a posse de bola, agora, diria uma posse de bola 50% inteligente, ou seja, tu se o fores lá pressionar com qualidade, o jogador obviamente vai acabar por ficar sem bola, mas também não perde a bola totalmente. Sim, isso está com uma qualidade de construção espetacular. Está, de facto, eu acho que era isto que eles se referiam ao Joga Bonito há uns anos atrás. Olha para isto, a bola na grande área e não, já saiu da grande área outra vez. Mas, então, basicamente, tu tens que ver, a única hipótese que este jogo tem do Jota perder, segundo as regras que o Jota era eu marcar um golo, coisa que não está no horizonte. O que está no horizonte é, exato, é tu marcares mais um. Sim, eu estou a tentar, lá está, estou a tentar treinar outras características do que não só os golos. Nem é porque quero ser simpático contigo, é mesmo, porque eu gosto de treinar outras coisas quando posso. Claro, quando a vitória já está assegurada, não é? Muito, muito cuidado. Mota lá atrás está a dizer, vai Gonçalo, não é? Muito cuidado com este, se sofre um golo e olha, não estava à espera disso. A questão dos capseamentos serem manuais, foi também muito falado e pessoalmente, também os capseamentos é daquelas coisas que eu acho que nunca consigo perceber, como é que faço para, bem, já consegui perceber que o posicionamento do jogador antes da bola chegar é crucial para conseguir ser tu a chegar à bola, mas depois o direcionar o capseamento, alguma dica que possas dar? É assim, um dos meus pontos fracos é o jogo aéreo, de facto não sou muito forte no jogo aéreo. Espera aí que dizes, espera aí. Bora, vai para cima. Bem jogado, boa bola. Como eu estava a dizer, eu de facto não sou muito forte no jogo aéreo, mas este ano no FIFA 21 há duas coisas muito importantes, para além do posicionamento ofensivo dos jogadores, tu sabes exatamente quando cabecear, quando fazeres esse, por exemplo, acabei de comprovar aquilo que acabei de dizer. É, mas é isto que acontece no primeiro. Sim, 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 exatamente. É importante tu sabes posicionar o teu jogador no momento certo para a finalização, é verdade, mas esta questão do cruzamento manual ganha mais força este ano por causa mesmo dos cruzamentos. Os cruzamentos estão muito manuais este ano, é preciso mesmo tu carregares no analógico com a direção certa, com a força certa, porque senão o cruzamento vai acabar por sair muito mal. E isso é bom para o jogo porque dá aqui mais uma possibilidade de jogo ofensivo. Eu ia marcando golo. Sim, sim. Também é assim, eu sei que está muito difícil fazer-te golos, mas também não precisas exagerar e marcá-los na própria, não é? Também não é preciso levar a esse ponte. Só um, só um, só um, opa, não! Sobe! Sobe! Mas lá está, e foi uma... Vou-te mostrar aqui, ou vou tentar, vou tentar a seguir mostrando, bem jogado. remate! Vou tentar pegar aqui no meu Danilo, repara o Danilo a subir, ali. Estás a controlar neste momento lá em baixo, é isso na linha. Sim, 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 exatamente. Por acaso, acabo de não conseguir fazer porque é o Danilo, mas só sou um Mbappé, por exemplo, um Mbappé aqui, repara no Mbappé a subir, ou seja, vai acabar por ganhar o espaço naquela zona. Para depois chegar lá à bola. Exatamente, e isto obviamente vai te criar... Isto é dado à altura, isto é dado à altura, eu já não sei qual é que foi o FIFA, mas tinha uma coisa aparecida nos lançamentos laterais. Ok. E tu também controlavas o jogador que ia recepcionar a bola para tentares criar a linha de passo que às vezes não tens, porque... Qual é que foi? Isto foi, não sei se foi... Agora, por acaso, não me lembro qual é que foi, mas... Que eu lembro na altura, que achei isso muito interessante, porque... É... Não, já viste o Mbappé vai buscar a bola, como que diz? Está muito curtinho ainda, então vamos tentar aqui deixar ao máximo de andar de espaço. Mas é, mas é interessante, porque assim estás a controlar o jogador e a posicioná-lo onde tu queres, Exatamente, porque isso vai fazer com que o pessoal que tem mais dificuldade a defender, que tu consigas ganhar essa vantagem, porque quer se quer a quer não é uma vantagem gigantesca de poderes mexer o teu segundo jogador e conseguir ganhar esse espaço. o que é isso? O que é isso? O que é isso? eu espero que fosse muito mal, mas também estavas a brincar, estavas a dar bailinha ali a tentar fazer coisas. Estava a tentar fazer umas coisas, mas eu aceito um 6-0, eu aceito. Não, mas é verdade, e estavas a falar, que é uma coisa que já falámos antes, que a mal está a falar, a gente, estamos sempre a tentar seguir o raciocínio e tu estás mais habituado do que eu, nota-se bem. Uma coisa que muitas vezes acabam por elogiar é esta que eu tenho muita capacidade de falar, conversar, jogar e ainda responder às pessoas, ou seja, nunca estou só focado no jogo, a não ser obviamente quando é mesmo competitivo profissional, aí sim, nem sequer estou em stream, mas quando estou em stream tento sempre estar a falar com as pessoas, tento estar sempre a responder e a jogar, acho que isso é o mais interessante. Sim, porque quando eu te conheci em Madrid não falavas com ninguém. Exatamente, exatamente, e correu bem. E correu bem, exatamente, é que o Jota, nós conhecemos em Madrid na final, na final? Foi na fase final, eram oito jogadores, sim, naquele turnê, a verdade. Enfim, foi uma aventura. Ora bem, nós temos então, antes de irmos para o 2, cada um na sua cabina, antes de nos despedirmos, não se esqueçam do passatempo que vai estar a decorrer até dia 23 de outubro, sexta-feira da próxima semana, 23 de outubro, é muito fácil de ganharem, o que está em jogo é uma edição digital FIFA 21, com algumas cenas, com extras, com pacotes raros e com 14 dias de período experimental do Playstation Plus, enfim, um grande prémio, e tudo o que tem que fazer para o ganhar é na caixa de comentários deste vídeo colocar hashtag passatempo, não se esqueçam da hashtag, por favor, senão não conta, e só responder de forma criativa à pergunta, dentro de dois anos, quem achas que vai ser o melhor jogador do mundo e porquê é que é o João Félix? Portanto, respondam de forma criativa, a melhor resposta será anunciada também aqui na caixa de comentários no dia 23 de outubro, boa sorte e antes de irmos embora, um muito obrigado, oh Jota, Jota, muito obrigado por teres vindo, eu ia dizer que foi um prazer perder contigo, mas pode ficar mal, portanto, olha, foi um gosto ter-te aqui e ouvir as tuas dicas, tu certamente que vais continuar a cobrir o jogo no teu canal, certo? Certo, obviamente, apesar de, como já disse diversas vezes, eu quero tentar trazer cada vez mais conteúdo gaming, não só FIFA, apesar de tudo, o FIFA vai ter sempre um papel de destaque no meu canal, porque é aquilo onde eu realmente sinto, sinto-me em casa, por assim dizer, porque é o meu jogo, é o jogo que eu jogo mais há, assim há mais anos e apesar de tudo, terá sempre um papel de destaque. Agradecer também, obviamente, o convite, foi um prazer ter estado aqui, é sempre um prazer fazer qualquer coisa que seja com a Playstation, portanto, para mim é muitíssimo bom e agradecer mais uma vez. Ora essa, nós é que agradecemos. Foi a nossa apresentação com o Jota Oliveira, nós éramos para ter o Pedro Guerra, mas o estúdio não é grande o suficiente, portanto, enfim, mas acho que ele cumpriu bastante bem, Jota, mais ou menos foi um grande prazer ter-te aqui. Podem seguir o Jota no canal dele e se ainda não seguem o Mod Playstation, é agora, é só carregar no sininho, fazer subscrever, mais uma vez, muito obrigado por terem estado desse lado e fiquem, fiquem ligados aqui ao Mod Playstation porque vêm novidades relacionadas com Playstation 5. Por isso, vemos no próximo vídeo. Tchau pessoal!